Se o amor se vai Sofre o coração Quando já não está Sobre a doce, a lua As pequenas ruas Já não são iguais Se o amor se vai Se o amor se vai Pobre esse namorado Choram separado Por razão esplanar Se o amor se vai Lágrimas no tempo Choram por momentos Que não voltam mais Se o amor se vai Tudo o que se passa Já não tem mais graça Nada satisfaz Mas se o amor está Tudo faz sentido Tudo é permitido Tudo fica em paz Se o amor se vai Se o amor se vai É que a gente aprende É que a gente sente a falta que ele faz Se o amor se vai Se o amor se vai Se o amor se vai A quem dar as flores Se não há amores Para conquistar Se o amor se vai Quanta nostalgia Na canção que eu tinha Só me fez sonhar Mas se o amor se vai Mas se o amor está Tudo é liberdade E a felicidade E a felicidade E a felicidade Chega pra ficar Tudo o que eu sonhar Tudo o que eu sonhei Se o amor me dá Fica mais comigo Quando estou contigo O amor está Se o amor se vai A quem dar as flores Se não há amores Para conquistar Se o amor se vai Se o amor se vai Quanta nostalgia Na canção que um dia Só nos fez sonhar Mas se o amor está Tudo é de verdade E a felicidade Chega para ficar Tudo o que eu sonhei Se o amor me dá Fica mais comigo Quando estou contigo O amor está